Fontes da inteligência da OTAN relataram um acúmulo maciço de infantaria e divisões armadas ao longo do rio Elba, estendendo rumo ao sul até a fronteira tcheca. Foi sobre a redução da corrida armamentista. O embaixador soviético declarou que tais manobras são apenas exercícios de treinamento do pacto de Varsosa, mas o embaixador tcheco considerou esta explicação não satisfatória e taxou a ação de provocativa. Vocês acham que estamos provocando quando vocês, americanos, têm 260 mil soldados e 7 mil rogivas nucleares localizadas na nossa fronteira? Hospital Geral de 156, Pizuí. Mas podemos corrigir o defeito. O problema está aqui. Os septos não convergem como deveriam. A horta parte do ventrilo com o direito e a artéria pulmonar do esquerdo. Então, aqui, fazemos uma pequena abertura entre os dois lados do coração para que o sangue passe e leve oxigênio suficiente para o resto do corpo. Marcamos para sábado? Negativo. Vou pegar 36 horas de plantão em Lawrence, começando amanhã. Oh, Joe, que tal o almoço? Ah, eu comi peru com batata. A enfermeira disse que ia trazer sorvete, mas até agora não voltou. Que sabor você prefere? Baunilha. Café, se não tiver de baunilha. Você ouviu o que ele disse. Vai buscar esse sorvete. Puxa, papai, eu nunca vi você trabalhar tanto assim. Imagine se eu fosse diretora. Então agora eu tenho que marcar uma consulta para uma operação de coração para conseguir falar com você? Ora, você está nervosinha. Desculpe, eu estou agitada. E não me diz que eu estou igual a mamãe, por favor. Ah, você assistiu o noticiário de ontem à noite. Não. Vem cá, eu vou te levar no lugar do lado do seu trabalho que eu aposto que você nunca visitou em 15 anos. Vambora. Às vezes é difícil saber compreender uma paisagem chinesa, porque o artista não lhe mostra só o que você está vendo. Pintores como Turner ou Coroa. Sabe por quê? Porque ele quer que você se coloque dentro do quadro, que seja parte dele e não fique olhando de fora. Como se olhasse com o olho de Deus. Não. Bom, é, se por Deus você entende um ser que faz parte de tudo, é isso. Você está com o olhar muito indeciso. Indeciso como? É indeciso, sem saber se me conta alguma coisa ou não. Tá bom, papai. Eu vou para Boston. Ah. Por quê? Ah, tá vendo? Por isso é que eu não queria contar de uma vez. Agora você vai ficar magoado, depois é a mamãe e eu também. Não, eu só perguntei por quê.